Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Neste vídeo vamos continuar com a nossa série sobre a história das grandes seleções e copas do mundo. E neste vídeo vamos falar da seleção italiana de futebol, uma das maiores seleções de todos os tempos no futebol. A Esquadra Azurra, tetracampeã mundial, protagonizou momentos épicos na história das copas. Infelizmente, a Azurra nos últimos anos passou por momentos tenebrosos, apesar de um fecho de luz com a conquista da Euro em 2021. Mas antes de eu contar sobre a história da Itália em copas, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas, são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. A primeira copa que a Itália participou foi em 1934. Na própria Itália, o país era governado por Benito Mussolini, que usou a Copa do Mundo e a seleção italiana como instrumento de propaganda do seu regime fascista. E para que a seleção italiana ganhasse a Copa do Mundo, vários jogadores sul-americanos com ascendência italiana foram naturalizados. Obviamente, há muitas suspeitas que pairam sobre esta Copa do Mundo, mas no campo a Itália se sagrou campeã, ao vencer a Tchecosováquia na final por 2x1, após um empate no tempo normal. Os grandes jogadores italianos neste Mundial foram os ítagos argentinos Raimundo Orsi, Luiz Monti e Henrique Guaita. E também pelo atacante Giuseppe Meazza, um dos maiores jogadores italianos da história, e para muitos o maior. A título de curiosidade, o estádio que os gigantes Milan e Inter mandam seus jogos, até agosto de 1979, quando Giuseppe Meazza morreu, se chamava San Siro. E no clássico seguinte, após a morte de Meazza, o estádio foi rebatizado com seu nome. Embora Giuseppe Meazza tenha jogado nos dois clubes de Milão, a sua passagem pela Inter foi a de maior destaque, e por isso os torcedores do Milan, por questões de rivalidade, preferem se referir ao estádio com o nome antigo, San Siro. A Itália, em 1938, na França, conseguiu o subcampeonato, com quatro vitórias em quatro jogos. O destaque vai para o ponto esquerdo, Dino Colauci, com quatro gols, e do centroavante, Silvio Piola, com cinco gols. Na campanha, a Itália passou por Noruega e França, antes de enfrentar e vencer o Brasil pela primeira vez em Copas. Na final, a Itália venceu a Hungria por 4 a 2. A Itália era 100% de aproveitamento em Copas nessa altura do campeonato, com duas participações e duas conquistas. Como todos nós sabemos, as edições de 1942 e 1946 da Copa do Mundo foram canceladas devido a terrível Segunda Guerra Mundial. Nas Copas de 1950 e 1954, a Itália teve participações pífias, sendo eliminadas em ambas na primeira fase. Já em 1958, a Itália não conseguiu vaga, nem passou pelas eliminatórias. A sina de campanhas medíocres seguiu nas Copas de 1962 e 1966, com novas eliminações na primeira fase. A Itália só voltou a fazer uma boa Copa em 1970 no México, crescendo ao longo da competição. E isso se tornaria uma tendência em todas as competições que iria disputar a partir dali. Após uma classificação primeiro do grupo na primeira fase, com uma vitória e dois empates, a Itália caminhou para a final, vencendo nas quartas de final o México e na semifinal num jogo épico contra a Alemanha Ocidental. Venceu por 4x3 na prorrogação. O time comandado pelo atacante Roberto Bonicenha da Internacional e pelo milanista Gianni Rivera chegou na final para enfrentar o poderoso time brasileiro. Apesar de ser segurados brasileiros no empate em 1x1 no final do primeiro tempo, no segundo tempo a superioridade brasileira foi muito evidente, e o placar de 4x1 refletiu o que foi o jogo e a diferença de talento entre as duas equipes. E com isso o Brasil se tornaria o primeiro tricampeão mundial, impedindo que a Itália também chegasse ao tri. Na Copa de 74 na Alemanha Ocidental, a Itália fez mais uma campanha medíocre, saindo na primeira fase. Em 78 na Argentina, a Itália ficou na quarta posição, mas ficou na primeira fase, em primeiro lugar, à frente da anfitriã argentina, inclusive vencendo os argentinos no Monumental de Nunes lotado. O seu grande destaque era o saudoso e ótimo centroavante Paulo Rossi, que todos nós brasileiros conheceríamos muito bem na Copa seguinte. Na segunda fase, a Itália ficaria atrás da Holanda e à frente da Alemanha Ocidental. E na disputa pelo terceiro lugar, a Itália perdeu para o Brasil por 2x1. Em 1982 na Espanha, a Itália ganhou o seu tricampeonato, a italiana mesmo. Após uma classificação na primeira fase com três empates e um futebol pouco criativo, a Azurra de Paulo Rossi fez uma fase final impecável. Primeiro vencendo a Argentina, e depois com o hat-trick do mesmo Paulo Rossi, a Itália fez 3x2 na favorita seleção brasileira, mandando Zico, Sócrates, Falcão e companhia de volta para casa. A imprensa brasileira até hoje, na minha opinião, tenta transformar o excelente time da Itália num time de perebas com sorte. Na final, vitória sobre a Alemanha Ocidental por 3x1, de maneira incontestável. A Itália, em 1986 na Copa do México, foi uma total decepção. A Azurra, que tinha sido campeã e retocável no Mundial anterior, caiu nas oitavas de final diante da França de Michel Platini. A Itália, em 1990, seria novamente sede da Copa do Mundo, e os italianos eram considerados os favoritos, pois contavam com nomes de peso, como o meio atacante Roberto Bádio, o zagueiro Franco Baresi, o meio a Roberto Donadoni, e o jovem lateral esquerdo Paulo Maldini, entre outros. A Itália fez uma Copa do Mundo muito segura ao seu estilo, vitórias magras, jogo pautado na sua defesa e contra-ataque rápido, e a Itália chegou sem problemas até a semifinal. No entanto, na semifinal, a Itália teria, digamos, um inimigo íntimo, a Argentina de Maradona. Jogo em Nápoles, no estádio do Nápoles, aonde o craque argentino era ídolo. O jogo em si foi dramático para os italianos. Esquilatti abriu o placar para os italianos. Mas, no segundo tempo, Canidia empatou o jogo para a Argentina, e vazou até então um transponível defesa italiana, que não havia levado gol na Copa. Após o empate persistir na prorrogação, a Azurra foi eliminada nos pênaltis por 4 a 2, parando no goleirão argentino Goicochea. O título, que para muitos era quase certo, se tornou uma frustração enorme para os italianos. A Azurra acabou com um frustrante terceiro lugar. Em 1994, nos Estados Unidos, a esquadra Azurra mais uma vez vinha como favorita. Alguns nomes que estiveram em 90 estavam mais experientes. E a Itália caminhou mais uma vez ao seu estilo. Primeira fase mudou renta, com uma vitória, um empate e uma derrota. E classificando assim como uma das melhores terceiras colocadas. No mata-mata, na hora do vamos ver, a Azurra chegou até a final. E o adversário dessa final era o Brasil, de Romário Bebeto Dungu e Tafarel. A Itália segurou muito bem o Brasil, que era um time claramente superior, tinha mais talento. E no final de 120 minutos, ficou o 0 a 0 no placar e a decisão nos pênaltis. Era também a primeira vez que um campeão mundial seria definido após cobranças de pênaltis. E também quem seria o primeiro tetracampeão mundial de futebol. E como todos nós sabemos, o craque italiano Roberto Baggio isolou seu pênalti. E o Brasil se tornou o primeiro tetracampeão mundial de futebol. Na Copa seguinte da França, em 1998, a Itália foi eliminada nas quartas de final. E adivinha como? Sim, nos pênaltis. Para a França, a dona da casa. Um momento marcante foi o pênalti convertido pelo Roberto Baggio. O que será que deve ter passado na cabeça do craque italiano? Provavelmente um filme de quatro anos antes, né? Na Copa de 2002, a esquadra Azurra foi eliminada pela Coreia do Sul nas oitavas de final, numa das piores arbitragens da história das Copas. A Itália foi muito prejudicada pela arbitragem desastrosa do equatoriano Bayron Moreno. Buffon, Maldini, Totti e companhia foram eliminados de maneira precoce. Mas, em 2006, na Alemanha, a Itália conseguiu o tetracampeonato. Os comandados de Marcelo Lippe fizeram um mundial seguro, com um time muito experiente e cascudo. A Itália foi uma equipe muito sólida, com um sistema defensivo liderado pelo goleiro Jean-Louis de Buffon e pelo zagueiro Fábio Cannavaro. No meio de campo, nomes como Andréa Pirlo e Francisco Totti, que eram jogadores que dispensam apresentações, assim como Alessandro Del Piero no ataque. O ponto alto no mundial, na minha opinião, foi o jogo maduro na semifinal contra os alemães, donos da casa, com uma vitória na prorrogação por 2 a 0, com grande atuação de um herói improvável, o lateral Fábio Grosso. Na final, o adversário foi a França de Zidane. E após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos, a Itália finalmente exorcizou o fantasma da disputa por pênaltis e venceu por 5 a 3. Porém, a grande imagem desta final, e uma das grandes imagens da história das Copas, é a cabeçada de Zidane no zagueiro Marco Materazzi, que resultou na expulsão do craque francês. No entanto, após o título mundial de 2006, a Itália fez duas campanhas patéticas nas Copas seguintes. Em 2010, na África do Sul, e em 2014, no Brasil, em ambas a esquadra Azurra foi eliminada na primeira fase. E a Itália também ficou fora da Copa de 2018 na Rússia, após perder para a Suécia na repescagem. E em 2002, conseguiu a proeza. A proeza, digo de novo, a proeza de ser eliminada na repescagem pela inexpressiva seleção da Macedônia do Norte. A Itália, tirando a Euro em 2021, nos últimos anos vem patinando, vem enfrentando muitas dificuldades. Mas, como eu sempre digo, história não se apaga. E sem dúvida, a Azurra é uma das maiores e mais importantes seleções da história do futebol. E, na minha opinião, logo menos veremos a Itália forte, que sempre conhecemos, pelo bem do futebol. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.